Bom dia galerinha, bom dia, salve, salve, estamos falando aqui da cidade de Lausanne na Suíça São 9 horas da manhã de quinta-feira, gente juro que eu esqueci que dia que é hoje do mês assim Acho que é, sei lá, 29 né, 29 ou 30, esqueci, não tô sem nenhum calendário aqui pra olhar, não sei Mas é quinta-feira, é 9 horas da manhã, tá um tempo, aí o jeito que vocês estão vendo aí, meio cinzentinha, meio garoa E como temos 3 horas a mais aqui no Brasil, aí deve ser, quer ver, 6, 7, 8, 6 horas da manhã aí no Brasil É onde repercutiu aí pelo Brasil todo aí, né, essa situação do avião que caiu lá Com os jogadores e repórteres e tudo mais de Chapecó, né, ficou uma tragédia muito grande É super, super complicado esse tipo de coisa, viu Vou passar aqui, é, aqui tem que dar uma puxadinha, senão você não atrapalha Aí, agora, diante de uma situação dessa aí, o que se pode ser feito Eu peço pra todo mundo, né, que receber essa foto de cadáver das pessoas mortas lá Não divulgue isso não, gente, isso aí é tão, é tanta hipocrisia, tanta coisa Você recebeu a foto de gente, de corpo, de pessoa lá, em respeito aos familiares, em respeito à dor das pessoas Não divulgue essas coisas, sabe Eu acho isso muito, muito chato, muito feio, muito falta de educação É, de tudo um pouco, viu Então, acho que não é legal você ficar compartilhando aí foto da tragédia dos outros aí Vamos manter isso como se fosse, tipo, uma Fazer uma oração, fazer o que for, mas Não fique divulgando, assim, tipo Tem uns carniceiros aí, rapaz, uns urubui que não pode ver foto de desgraça aí Que estão compartilhando na internet Complicado, né Tá arrumando um pouco aqui, que tá meio descentrado Ó a trenzinha ali Temperatura aqui tá 1 grau Tá friozinho, mas tá gostoso Não tá Não nevou ainda aqui, nessa região minha, que ainda não tivemos neve Já nevou por vários outros lugares aí Um pouquinho mais alto aí, já nevou bastante Mas aqui não, ainda não Não nevou na minha região aqui Tá bem atrasado, ano passado já tinha dado muita neve já, né Nesse período aí Quero mandar um salve pros meus amigos lá de Bragança Paulista De Capivari, São Paulo Sempre tão acompanhando aí Jaú, Bauru É Meu amigo lá de Estreito dos Mosquitos Lá no Maranhão Que me recebeu muito bem lá Ó Márcio, se não me engano É tanta gente que a gente acaba Trucando os nomes, às vezes E... Não esqueço de ninguém não, viu Eu lembro de todo mundo que sempre foi me encontrar Sempre tão lembrando do pessoal aí, da galera aí De vez em quando eu dou uma corrida nos comentários ali Consigo lembrar de alguns Tem uns que se destacam mais Porque sempre tão comentando Tava falando nos vídeos da gente Então a gente lembra melhor Corri agora Ah, vi Eu dei uma olhada hoje de manhã na internet Parece que tem alguma manifestação em Brasília No... Na desplagada lá Tinha caminhão e tudo Mas não vi do que se tratava não Se é só alguma coisa com caminhão Ou tem mais alguma coisa Ainda não vi Vou emendar o vídeo aí, galera Que essa aqui já deu Então tinha Manifestação aí que eu vi no Facebook No... No esplanado do ministério Não sei do que se trata Se é só alguma coisa de caminhoneiro ou não Tá muito difícil a coisa, né Deus o livre Cada vez pior É uma coisa puxando a outra Como diz Como diz meu amigo Davizão O índio Falar em Portugal Gente boa pra caramba É... Um país que já começou errado Demora demais pra arrumar, viu Muito complicado Muito complicado Um país muito grande Muito... Difícil Muito difícil Essas crises políticas aí Olha só Acaba atrasando com a vida da pessoa Paisagem já tá ficando tudo seco aí, ó Frio aí já começa a matar Tem que comprar o líquido Pra pôr no limpador de para-brisa do carro Que já acabou, viu E aqui tem que ser aquele líquido especial Porque se você pôr água E levar Aí você só ferra com o para-brisa É um líquido com aditivo especial Que você joga no vidro e limpa, né Não congela É um anticongelante Aí, ó Tá tudo seco Temperatura 1 grau Ontem eu achei que ia nevar, viu Porque... Tava muito frio Deu muito vento Vento com cheiro de gelo Aquele vento geladinho A tal da Bisa Brisa Brisa Bisa Tem o nome certo ali Manda salve, né Já não tem nada pra conversar aí Mandar um salve Pessoal de Araguaína Pessoal lá de Uruguaiana Meus amigos da Argentina Lá de Córdoba Chivilcói Lujan Las Lenha Rio Primeiro Zarate Buenos Aires E os meus amigos do Paraguai Uruguai Do Chile Vez enquanto tem os meus amigos Los Hermanos Argentinos Como está lá selecionado Argentino Tem bastante gente que assiste lá da Argentina Meus vídeos aí também Então um abraço para os irmãos Pessoal de Ponta Grossa Meu amigo radialista Lá de Ponta Grossa Trabalha na Rádio T Um abraço E pessoal de Maringá Foz do Iguaçu Mandar um salve também Pessoal de Já falei Bragança Paulista Pessoal lá do Grande ABC Meus amigos lá do ABC Paulista Nossa Muito bem vindo lá O meu amigo Romulo Lá de Salvador De Fortaleza O Humberto José Tavares Lá Presidente do Sindicato Lá de Fortaleza Sindicato dos Caminhoneiros Quer ver se eu vou lembrando De mais alguém Meu amigo Dioniso Lá da ABC Nossa É tanta gente O Edson Siqueira Também Lá de São Mateus São Paulo Pessoal de Salvador Júlio Simões Meu amigo Rafael Lá de Salvador Pessoal de Simões Filho Cariacica Sergipe Alagoas Pessoal de Itabuna Ilhéus Vamos ver se eu vou lembrando De mais